Bom, Mari, é o seguinte, chegou a hora e a vez da gente trocar uma ideia daquele papo descontraído dele, né? Papo legal desse cara que manja muito, sabe do quê? Do quê? Do BBB, menina. A trilha que tá chegando, vamos falar da vida alheia, opa! É isso mesmo, vamos trocar uma ideia com o Maicon Santos, né? Vamos falar do BBB, dessa rodada do final de semana, dessa reta final do BBB. Quem ganha, quem não ganha, quem vai ficar em segundo, quem vai ficar em terceiro? Ah, eu não sei, mas ele sabe tudo, sabe por quê? Porque o homem é bom, ele é fantástico, ele é espetacular. Oi, Maicon, bom dia, rapazão, e aí? Oi, Gabriel, bom dia, Marisol, bom dia a todos os ouvintes da Onda Oeste, tudo bem com vocês? Tudo certo, tudo maravilhoso por aqui. Tudo bem por aqui, Maicon, e com você? O meu orar faz com uma festa mesmo, né? Hoje é sexta, já pode? Ai, ai, semana de cinco dias, já estamos todos acostumados a isso. Então é isso, pessoal, chegamos aí no último programa, né? Amanhã finaliza, acaba o BBB, foram cem dias também esse ano de Big Brother Brasil, quatro meses aí, e a gente aqui se unidos nessa fábrica de sonhos, né? E vamos lá, então. O que aconteceu na sexta-feira? Desculpa, na quinta. Ah. Quinta-feira teve a eliminação do Pedro Scubi, né? Logo na sequência tivemos também a prova do líder, não a prova do líder, né? A prova de uma vaga na final. Certo. Quem ganhasse a prova já tinha a vaga garantida na final. Foi prova de resistência. Você lembra que a gente ainda falou assim, ó? Foi de quinta pra sexta. A gente fez o programa na sexta e vocês me perguntaram, quem você acha que ganha? Eu achei que o PA, todo mundo achou que o PA ia ganhar essa prova, né? Verdade, verdade. E realmente, prova de resistência, e realmente o PA ganhou, e com essa, ele ganhou uma vaga garantida na final, se livrando do último paredão, que rolou ontem, né? O paredão, que quem saiu, quem tava no paredão foi o DG, Arthur e Eliezer. Normalmente não pensei que o Eliezer fosse durar muito tempo até agora, né? E ontem teve a eliminação deles. Foi uma eliminação razoavelmente alta, tá de boa. Com isso, deixando a final para Arthur, DG e PA. Final que acontece amanhã, né? Lembrando que, dia 28, na quinta-feira, amanhã é terça, que vai ser a final, né? Na quinta-feira, dia 28, todos os participantes voltarão e entrarão na casa para uma dinâmica. Que eu acho que será ao vivo também, será a transmissão ao vivo. Eu falei com o Búlpio e falou isso. A minha pergunta é, será que o Thiago Abravanel vai estar na final? Ah, depois de tudo, né? Ah, não sei, cara. Obviamente deve estar, né? Porque se todos os participantes devem estar de volta, obviamente ele vai estar lá, marcando sua presença também. Mesmo após aí essas... As zoeiras, né? Da eliminação. Quando ele foi eliminado lá? Porque rolou muita zoeira, né, Mário? Muita, muita zoeira. Olha só você, você não vai. Você não vai. Vovô, não mexa. Você não é todo mundo. Ah, vô, deixa eu ir. Todo mundo vai. Você não é todo mundo. Você já foi lá, já fez a sua presença. Eu acredito que mesmo os participantes que saíram por causa de alguma polêmica igual a Maria, sempre voltam na final, né? Na minha edição não teve essa dinâmica que volta depois todo mundo na casa e tal. Começou de 2020, se eu não me engano, 2021 pra cá. Eu acredito que o Thiago Abravanel não volte. Por quê? O Boninho ficou muito bravo com ele. Tirou ele até da vinheta. É verdade. Vamos ver, né, cara? Vamos ver. Mas vai e volta, né? A gente torce pra ele voltar, né? Ô, Maico, então, rapazinho. É, né, reta final do BBB e a gente tá naquela expectativa. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Conta pra gente aí. Olha, é o que eu falei. Eu acho que o único que pode tirar esse título do Arthur é o PA. Então, eu tô muito na dúvida aí entre o Arthur e o Arthur, porém, usando a lógica, né? Primeiro lugar, Arthur, segundo o PA e terceiro o DG. E você? Foi a mesma coisa que eu falei com a Marisol aqui agora há pouco, cara. Foi. Foi isso mesmo que o Gabi estava falando também. Eu também acho que vai ser essa sequência aí. O PA em segundo e o DG em terceiro e o Arthur em primeiro. Se bem que hoje tem vários artistas aí que estão combinando de fazer aqueles mutirões pra dar o prêmio pro PA. Vamos ver, né? É. É, então. Mas, na verdade, assim, ó. Esses mutirões que eles fazem, os artistas, vamos supor, Bruno Marquezine, Neymar, afins. Eles não têm a força que tem aqui dentro do público, ó. Se o cara ganhou o público, acabou. Já era. Não tem quem tira a taça dele, entendeu? Ele tá com as duas mãos na taça, igual o Cruzeiro já teve um tempo aí. Ah, igual... É, é verdade, né? Agora tá só remando. Agora tá só remando. Ai, ai. Ô, Mike, então hoje é a última participação sua aqui no nosso... do nosso bate-papo BBB no Show da Onda, né, cara? Hoje é, hoje é o nosso último programa aqui, cara. Eu tava ali pensando, falei, pô... Poxa... Já tô me sentindo da família aí, ó. Saudade, tô me sentindo saudade. Eu não quero nem mais parar de falar aqui. Ô, Mike, mas... Vamos continuar, vamos continuar. Mas a gente vai bolar outra coisa aí pra gente trocar ideia aqui, rapaz, durante a programação, pra você fazer participações aí de outros locais, de onde você estiver visitando. A gente sabe que você é um cara que turista bastante aí, por esse Brasilzão, conhece várias coisas. Vamos, a gente vai trocando ideia aí, vamos bolar alguma coisa pra você participar constantemente aqui da nossa programação. Beleza, meu irmão? Beleza, Gabriel. Querendo dizer aqui que é sempre um prazer estar com você, com o André aí, ó. Como que é o apelido do André? O Pança. Pança. É, o Pança. Enfim. É sempre um prazer estar aqui com vocês, com os ouvintes da Onda Oeste. Eu queria agradecer a todos vocês por esses quatro meses aí me aguentando aqui. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Eu desejo muito sucesso na vida de todos vocês aí. E de todos os ouvintes, muita bênção e muita felicidade na vida de todos vocês, viu? Muito obrigado. É isso aí, irmão. Ó, sempre que sobra um tempinho aí, dá um pulinho aqui na Onda Oeste, ou então liga pra gente, troca uma ideia. Se você tiver novidades também, liga pra gente aqui. O espaço estará sempre aberto aqui pra você. Você é um camarada sangue bom, você é pedra noventa. E é isso aí, cara. Ó, você é firmeza de verdade mesmo. E a gente fica muito feliz em poder contar com a sua amizade e com a sua atenção também aqui à família Onda Oeste também. E você faz parte aqui da família Onda Oeste, né? Obrigado aí pelo carinho durante todo esse tempo, esses quatro meses aqui no ar. Tá bom, Maicon? Tá bom, obrigado, Gabriel. Digo o mesmo de vocês, viu? Que Deus abençoe a todos vocês sempre. Tamo junto. Valeu. Gente, gostaram desse vídeo? Então vamos fazer aquele passo a passo? Não esqueça de curtir o nosso canal, compartilhar com seus amigos. Pode comentar também, fica à vontade. E aperte aqui no sininho.